Olá, me chamo Stephanie Mello e irei apresentar o trabalho intitulado Estudo do Treinamento Celular com o Uso de BCG na Resposta contra a Infecção por Leishmania Amazonense sob a orientação da professora doutora Lucilene Amorim Silva. As leishmanioses são resultantes da infecção por diferentes espécies de protozoares do gênero leishmania, os quais são transmitidos a animais e seres humanos por meio da picada de mosquitos para botomínios. O controle dessa doença representa o desafio contínuo. Nesse contexto, a vacina BCG tem sido utilizada há alguns anos como uma estratégia potencial no treinamento celular contra diferentes agentes patogênicos, incluindo a leishmania. A vacina BCG possui a capacidade de treinar macrófagos promovendo alterações epigenéticas que favorecem o aumento da produção de citocinas. O objetivo geral do trabalho é avaliar a capacidade do BCG na geração de resposta protetora durante a infecção de macrófagos por leishmania amazonense. Os objetivos específicos são quantificar a produção de citocinas anti- e pró-inflamatórias após treinamento celular e infecção por leishmania amazonense e detectar a produção de lactato após treinamento celular e infecção por leishmania amazonense. Os macrófagos utilizados no experimento foram obtidos de Camundonco Suisse. As células do lavado peritonial foram plaqueadas considerando a quantidade de 1x10⁵ de célula por poço. Em uma segunda etapa foi realizado treinamento celular e para isso os macrófagos foram divididos em dois grupos, os infectados com leishmania amazonense e os não infectados. Durante o treinamento, que durou 24 horas ou 6 dias, esses macrófagos foram expostos ao BCG. Ao final foi avaliada a morfologia e a produção de óxido nítrico. Por fim, realizou-se a dosagem de lactato e de citocinas. A avaliação da produção da citocina L6 no grupo de macrófagos treinados com BCG foi maior quando comparado aos macrófagos não treinados. Já em relação aos gráficos que representam a produção de interferogama, o grupo treinado com BCG apresentou uma maior produção da citocina. Em relação à produção da L10, o grupo submetido ao treinamento com BCG obteve maior produção dessa citocina em comparação ao grupo de macrófagos não treinados. A avaliação da produção da citocina L6 não apresentou diferença significativa entre o grupo treinado com BCG e os macrófagos incubados apenas com o meio infectado pelo parasito. Os macrófagos treinados com BCG apresentaram aumento na produção de interferogama. Já em relação à produção da citocina L10, os resultados mostram que o grupo submetido ao treinamento apresentou uma redução na produção dessa citocina em comparação aos macrófagos não treinados e infectados pelo parasito. A avaliação da produção de lactato não apresentou diferença entre os grupos treinados com BCG quando comparado aos macrófagos não treinados e sem infecção pelo parasito. Em relação aos macrófagos treinados por 24 horas e infectados com leishmane amazonense, a produção de lactato foi maior para o grupo treinado com BCG quando comparado aos macrófagos incubados apenas com o meio infectado pelo parasito. Portanto, nossos resultados demonstraram que o treinamento com BCG induz o desenvolvimento da imunidade treinada em macrófagos murinos, resultando em aumento da produção de citocinas e lactato em resposta à infecção por leishmane amazonense.